Ai gente, vocês não sabem como eu tô com sono mano, olha meus olhos, meu Deus do céu Mas enfim, fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo E dessa vez a gente tá com aquele, o famoso, gostoso vlog raiz mano Eu já nem percei mais, é o 55, 52, já não sei qual vlog raiz que é, vocês tão vendo, eu não sei Mas enfim, eu tô aqui morrendo de sono, gente, eu não consigo ficar com os olhos abertos mano Eu não consigo, eu tô com coceira nos olhos já de sono E eu queria conversar um pouquinho com vocês, perguntar como é que vocês estão, se a família de vocês tá bem Como é que tá os estudos né, porque voltou as aulas e tal E gente, principalmente eu quero que tu já deixe o like nesse vídeo né mano Pelo amor de Deus, tu não deixou o like ainda Lembrando que o vídeo raiz é um vídeo mais conversando com vocês, falando o que tá acontecendo no canal, na minha vida E principalmente né mano, contando novidades, reclamando as vezes E é um vídeo sem edição, não tem nada de nha 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 nha, não tem enrolação É que o negócio, é o negócio né mano Enfim, eu gosto de fazer esses vlogs daí, eu converso com vocês né mano Eu acho que na minha mente eu converso com vocês Enfim, primeiramente eu já comecei falando que eu tô morrendo de sono Eu sei, eu sem óculos eu sou esquisito, mas é que eu tô assim ó, tô encostando os olhos mano de sono Queria dizer duas coisas Esta semana, foi terça-feira, ou melhor, que dia hoje mano, eu nem sei Hoje dia é 25, dia 25, hoje é quarta-feira A gente encerrou o servidor de Minecraft na versão 1.16 Mas calma aí, não vai acabar, não vai acabar Foi tipo um final de uma saga mano, de uma saga muito bonita Foi Dask Que Tipo, cara, ficou muito tempo esse servidor Várias lives, vários novos inscritos Vocês me, alguns devem ter me conhecido por causa deste servidor Mas Gente, acabou Acabou, vai sair um videozinho explicando, mostrando, chorando Mas mano, acabei em live E por que acabou? Antes que alguém pergunte Nossa Rafa, por que que você acabou com o servidor do Minecraft? Eu não acabei mano, ele só vai Vai ser renovado A gente vai fazer um novo servidor na versão 1.17 Que é a última que tem Então vai ficar assim ó Um brinco, tá ligado? Então, por enquanto vai continuar lives de Minecraft Porém, provavelmente na Bedrock Então vai ser na versão antiguinha né mano Então a gente vai continuar fazendo na Bedrock Ou eu vou começar uma nova série Uma nova saga Vocês vão ver aí Oh yeah Oh yeah Enfim mano Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar pra vocês nesse vlog raiz Então, acabamos com o servidor de Minecraft por enquanto Pra renovar ele e começar do zero Muito mais com elementos Muito mais foda bagarai Outra coisa Que eu queria falar com vocês Eu fiz uma enquete até Na aba comunidade Eu sei que muita gente não vê Muita gente não vai chegar aqui Mas eu quero que tu Tu que tá assistindo esse vídeo Comente aqui mano Eu tava pensando em largar Três vídeos por dia Daí tu pergunta Como assim Rafa? Três vídeos por dia? Você tá louco? Mas o seguinte Dois nerd reacts Que eu gosto de fazer Eu sinceramente Eu gosto de fazer o nerd react E um vídeo aleatório Como assim um vídeo aleatório? Sei lá mano Coisa que eu gosto de fazer Por exemplo Tá saindo um nerd Um nerd react Tá saindo um vlog raiz hoje Podia ter saído Dois nerd react E um vlog raiz Dois nerd react Um box Dois nerd react Uma gameplay Dois nerd react E uma live Assim que eu quero que funcione Eu quero saber a opinião Sincera O que vocês acham Quanto mais melhor Ou tipo Rafa Continuar com um Assim Deixa um Comenta aí mano Que eu quero saber E outra coisa Tá Esse foi o segundo ponto Então Que saber se vocês querem Mais nerd react E mais vídeos no canal Beleza O outro ponto Gente Esse aqui eu tô caindo De sono Mano Não consigo ficar É que gente Vocês assim ó Pra ajudar o canal Mano Quem já é inscrito Quem vê Vocês tem que comentar mais Tem que assistir Tem que compartilhar Mano Você tem que Me ajudar a ajudar vocês Gente Porque eu vi que A maioria não tá comentando Nos vídeos Não sei se vocês Vocês não estão recebendo Não estão recebendo notificação Eu queria saber Né mano Porque Eu queria conteúdo Pra vocês Né mano Então mano Se tu fala aqui Ah mas eu sou inscrito Ativa o sininho Gente Ativa Não custa nada Não custa nada E quando receber o vídeo Tu vai lá Deixa o seu like Deixa o seu comentário Legal Assiste o vídeo Pode ir pá Se ainda mais Tu gosta do assunto Né mano Se não gostar do assunto Apenas ignora Mas pode ir pá Dá aquela força Lá na Na moralzinha Que ajuda demais Enfim Eu acho que esse vlog Raiz Era praticamente Pra isso Pra reclamar um pouquinho Não é brincadeira Pra falar esses pontos Mais uma vez Eu vou reclamar Que eu tô com sono Ainda tenho que arrumar A mochila aqui ó Amanhã eu vou pra Dudovski Eu arrumo a mochila né mano Pra não precisar acordar Seis horas da manhã E fazer tudo correndo Até porque não dá tempo Enfim gente Eu tô morto de sono Eu vou dormir Bom dia Boa noite Ou boa tarde Dependendo da hora Que tu tá vendo esse vídeo Comenta Qual é o horário Que tu tá vendo esse vídeo É de manhã É de noite É de tarde Tu não tá vendo o vídeo E não comenta nada Mas enfim Quero saber Gosto de saber Esse tipo de coisa E é isso gente Tentar postar mais vídeos Possíveis né mano Tô tentando Mas é complicado A minha rotina Até eu Estudar Trabalhar Namorar Trabalhar de novo Em casa Gravar vídeo Fazer live Meu Deus É complicado Enfim Espero que vocês tenham Gostado Então deixa muito like Se inscreve no canal Então valeu Falows E fui